O corpo do homem está em chamas E o homem cama E deixe viver E deixe vencer Me deixe mostrar Pois eu preciso ser E havia um homem que cantava só Que vivia em chamas E engoliu o sol Despece só Cuspiu o mundo e morreu em pó E havia uma lenda que contava a voz Do homem que engoliu o sol E cuspiu de novo no corpo O esboço do homem que engoliu o sol E havia uma lenda que contava a voz Do homem que engoliu o sol E cuspiu de novo no corpo O esboço do homem que engoliu o sol O corpo do homem está em chamas E o homem clama Me deixe viver Me deixe vencer Me deixe mostrar Pois eu preciso ser E havia um homem que engoliu o sol E cuspiu de novo no corpo E cuspiu de novo no corpo O esboço do homem que engoliu o sol A aurora da saudade O amanhecer da verdade Ao som de terra seca e sangue pisado E encarnam histórias de lágrimas E sangue, verdades e glórias E sobre o calçamento Debaixo de lixo e cimento Pode ser, pode crer Pode amanhecer Pode vir a ser A aurora da saudade E o que aconteceu? O homem desapareceu Porque não tinha fome pra engolir A arrogância do mundo E a cada segundo Vários velhos homens Filhos, netos e paz Vou tentar descrever O que vou esperar Pra ver o amanhecer A aurora da saudade A aurora da saudade Me abriu a lenda Que cortava muita voz Do homem que engoliu o sol E cuspiu de novo no corpo O esboço Do homem que engoliu o sol E havia uma lenda que contamos a voz Do homem que engoliu o sol E cuspiu de novo no corpo esboço Do homem que engoliu o sol